Item de número 12, processo número 48500-0386-2011, aprimoramento da metodologia de cálculo dos descontos na tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. 12? 8. De que trata o parágrafo 1º do artigo 26 da lei 9.427 de 1996, o relator diretor Romeu D. Zé Rufino. Também entendi duas. Mas está, está valendo. O parágrafo 1º do artigo 26 da lei 9.427, 26 de dezembro de 1996, define o desconto mínimo de 50% nas tarifas de uso do sistema de eletrotransmissão e distribuição para as PCHs, empreendimentos de fonte solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada com potência injetada igual ou inferior a 30 megawatt. Tal desconto incide na produção e no consumo de energia comercializada pelos aproveitamentos. A resolução normativa 77 de agosto de 2004 regulamenta o artigo da lei e estabeleceu como regra geral o valor do desconto em 50%, particularmente a resolução também define o desconto de 100% para os empreendimentos que utilizem como insumo energético no mínimo 50% de biomassa composta de resíduos sólidos urbanos, ou de biogás de aterro sanitários ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de tratamento de esgoto. Na terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2012, aprovou-se a agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2012-2013, cujo item 45 era o aprimoramento da metodologia de cálculo do desconto da tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição, de que trata esse dispositivo legal. A atividade prevê a avaliação técnica, econômica e jurídica sobre o aprimoramento da metodologia de alocação da diferença de receita devido à redução das tarifas de uso, bem como a avaliação do impacto nas tarifas de uma determinada área de concessão, frente ao aumento do número de centrais geradoras incentivadas naquela área de concessão. Em 13 de abril de 2012, a SRD emitiu nota técnica apresentando motivação e contextualização sobre possibilidade de aprimoramento da metodologia de cálculo dos citados descontos da tarifa de uso, que foi submetida à avaliação da Procuradoria-Geral da ANEL. Quanto a avaliação sobre a possibilidade de se promover a recuperação do déficit de receita originada pelo subsídio da TURG de forma diversa da atual. Também foi solicitada a avaliação do atual arcabouço de leis e decretos existentes que disciplinam a matéria e da necessidade de alterações. Também a competência da ANEL de criar e gerir as soluções indicadas e, por último, demais aspectos jurídicos afetos a essa matéria. Em resposta, a Procuradoria da ANEL emitiu parecer avaliando os aspectos jurídicos que norteiam o referido desconto da TURG e TURG. Por fim, a SRD e a SRE analisaram os efeitos tarifários decorrentes do desconto das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, de que trata esse artigo 26 da Lei nº 9.427, conforme consta da nota técnica conjunta nº 161-2012-SRD-SRE. Esse é o resumo do relatório. Procuradoria. A Procuradoria foi consultada sobre a proposta de aprimoramento da referida metodologia, tendo exalado o parecer 302-2012, opinando pela impossibilidade jurídica de ANEL criar, por meio de uma resolução normativa, um fundo específico ou um encargo setorial para compartilhar os custos decorrentes do desconto na TURG e TURG entre as concessionárias do país. As simulações constantes da nota técnica já mencionada de nº 161, conjunto SRD-SRE, foram baseadas nos dados existentes à época, tendo como base o ano 2011. Entretanto, não se incluiu as distribuidoras que estavam em revisão tarifária periódica e tiveram as tarifas postergadas, exceção à Eletropaulo, na qual se utilizou os resultados da terceira revisão tarifária, deliberada em julho de 2012. Assim, foram consideradas 54 distribuidores. Em que pese a determinação para a realização dos estudos alcançar também a TUSTE, o problema de alocação do subsídio somente existia para as tarifas de uso do sistema de distribuição. na TUSTE, devido ao seu critério de cálculo, inexiste. Assim, a citada nota técnica avaliou os seguintes aspectos. Participação dos subsídios na tarifa, impacto do subsídio incidente na tarifa das unidades consumidoras versus o subsídio dado à geração, avaliação de problemas pontuais de algumas concessões, com muita geração incentivada ou consumidores especiais, impacto dos demais subsídios na tarifa, exemplo, subsídio de cooperativas, irrigação, baixa renda, etc., e impactos tarifários da equalização do subsídio. Da análise técnica econômica, concluiu-se que o argumento de que as concessões que possuem muitas centrais geradoras incentivadas podem ter uma distorção em suas tarifas, não é suficiente para uma alteração na forma do rateio desse déficit de receita, pois o impacto associado aos consumidores que compram de fontes incentivadas é superior. Existem ainda outros subsídios que impactam a tarifa e também merecem uma atenção no tocante aos reflexos tarifários. Complementarmente, concluiu a nota técnica que a equalização do déficit de receita devido ao subsídio para fontes incentivadas não alteraria a simetria de tarifas entre as diversas concessões e praticamente mantinha a posição das distribuidoras no ordenamento das tarifas residenciais. Do ponto de vista legal, o parecer da Procuradoria de número 302, que o doutor Marcelo Scalante já comentou, concluiu que, como ele já disse, a ANEL não pode criar por meio de resolução normativa um fundo específico ou um encargo setorial e nem utilizar um encargo existente para compartilhar os custos decorrentes dos descontos da TUSD e TUSD entre os concessionários do país. Essa é uma decisão política e deve ser tomada pelas esferas políticas, legislativo e executivo, sendo a lei instrumento adequado para tanto. Está entre asso, portanto, essa foi, em resumo, a conclusão da Procuradoria. Observa-se, portanto, do referido parecer que não se atribui a ANEL a capacidade para as inovações regulatórias avaliadas para equalizar o ônus do subsídio para as fontes incentivadas. Após a realização dos estudos, no contexto das ações governamentais da renovação das concessões de geração e transmissão, na busca de uma redução das tarifas de energia, foi editado o decreto 7.891, de 23 de janeiro de 2013, que regulamentou o dispositivo da lei 10.438, incluído esse possível pelo artigo 10 da lei 12.839, de 2013. O inciso 7 do artigo 13 da lei incluiu a possibilidade da CDE prover recursos para compensar descontos aplicados nas tarifas de uso do sistema elétrico de distribuição e nas tarifas de energia elétrica, conforme a regulamentação do Poder Executivo. Como resultado, o decreto definiu quais os encargos que seriam custeados pela CDE, dentre os quais considera os descontos da TUSD de fontes incentivadas e de unidades consumidoras que adquirem energia dessas fontes. Então, diz lá, a redução da TUSD para centrais geradoras de fontes incentivadas e unidades consumidoras que adquirem energia dessas fontes, entre outros. Então, o decreto colocou isso expressamente. Então, conforme se pode observar, com a alteração da lei 10.438 e a edição do decreto 7.891, tornou-se possível alterar a forma de repasse do déficit originado na concessão dos diversos subsídios tarifários. Dessa forma, é possível garantir um repasse para todas as unidades consumidoras, evitando, assim, eventuais distorções em concessões específicas. Ademais, foram considerados todos os subsídios, que garantiam a maior abrangência da proposta que teve como objetivo mitigar impactos tarifários. Ou seja, aqui, em complemento, em resumo do que eu já relatei, essa sempre foi uma preocupação da ANEL, e eu acho que das concessões, eu vejo ali a Santa Maria, que sempre nos trouxe também essa preocupação, e outras empresas que têm uma concentração forte de subsídio, que não nos parecia apropriado que os demais consumidores daquela área de concessão subsidiassem, às vezes, atividade cujo benefício era muito mais amplo que aquela área de concessão. Isso era a nossa percepção. Mas, como a Procuradoria colocou, isso é uma questão mais de política tarifária, que, pela visão da Procuradoria, não estava ao alcance da ANEL alterar a forma de custear esses descontos, esse subsídio. Mas, por uma feliz coincidência, no âmbito do processo de renovação das concessões, aí sim, pelo instrumento apropriado, lei e decreto, veio esse comando, e aí a CDE passou a custear não só esse subsídio, mas, enfim, todos os subsídios cruzados que existem dentro da tarifa. Portanto, o assunto foi resolvido e essa audiência pública, essa discussão que foi construtora da nossa agência regulatória, de alguma maneira, perdeu o objeto. Então, passo ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, voto por considerar como cumprida a atividade no 45 da agenda regulatória da ANEL para o BN 2012-2013, que diz respeito a esse item, relativo ao aprimoramento da metodologia de cálculo dos descontos na tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição, de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 9.427, 26 de dezembro de 1996, uma vez que a legislação recente, que eu já mencionei, a lei e o decreto, já contemplou o rateio dos diversos subsídios tarifários. Esse é o dispositivo. Em discussão... Só fazer um comentário, Romeu. Essa é uma preocupação que eu sempre levei aqui para o colegiado. Inclusive, me lembro que você era, se não me engano, era você mesmo o relator da agenda regulatória, e aqui na sessão fiz uma parte lá, o material que você encaminhou, e solicitei que esse tema fosse incluído na agenda regulatória, porque sempre tive o incômodo da maneira como era tratado o desconto no fio das fontes renováveis, ou seja, as PCHs, as eólicas, a questão das usinas térmicas, a bagaço de cana, e agora com a penetração da energia solar na nossa matriz energética, que o desconto é de 80% nos primeiros 10 anos. Então, o que é que acontecia? Tinha alguns estados que eram produtores dessas fontes renováveis, cito aqui o Mato Grosso com as PCHs, Rio Grande do Sul com as PCHs, alguns estados do Nordeste, como o setor sul calcoleiro, bagaço de cana, e a energia que era produzida por uma fonte limpa era injetada no sistema interligado nacional e beneficiava o país como um todo. Entretanto, quem arcava com os benefícios legais para desenvolver essa fonte eram os consumidores do estado onde a usina estava instalada. Era uma distorção, porque o universo de beneficiários dessa fonte era um e o universo dos onerados era outro. E isso sempre me incomodou. Era um ponto que eu lembro aqui nos processos tarifários, onde se destacava o desconto que era atribuído ao uso do fio e que, portanto, era colocado na tarifa da concessionária. Em alguns estados ele era relevante, chegava a 1, 2% do valor dessa tarifa, num caso extremo, e que isso, a princípio, era uma política boa, porque desenvolvia as fontes renováveis, mas ela não era justa, porque onerava os consumidores dos estados, da área de concessão onde essas fontes estavam instaladas. E agora, com o novo marco do setor elétrico, isso foi reparado, o relator já colocou bem, de tal sorte que, hoje, quem responde pelo custo desse incentivo não é o consumidor da área de concessão onde a fonte de geração está instalada, e sim todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional, tornando-se, então, nesse momento, coincidente o universo dos beneficiários com o universo de quem paga o incentivo, o que acho que está encaminhado de forma adequada e foi reparado, então, essa discrepância que tínhamos no regulamento. Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu por considerar como cumprida a atividade número 45 da Agenda Regulatória, da ANEL, para o BN 2012-2013, relativo ao aprimoramento da metodologia de cálculo dos descontos na tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição, de que trata o artigo 26 da Lei nº 9.427, em função dessa legislação supervenente, que ela já contemplou o rateio dos diversos subsídios tarifários. Próximo item. Próximo item.